Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. E aí Brasil! Eu sou a Isabel Nori, uma das organizadoras do Campeonato Mundial de Karaokê aqui no Brasil, junto com a Teca Barnabé e uma equipe incrível. Dá pra acreditar que essa já é a sétima edição? No Mundial, é a décima nona edição. Nossa gente, quase 20 anos de competição. Não é à toa que o KWC é o maior campeonato mundial de karaokê. Muita gente acha que essa competição veio do Japão porque o karaokê é japonês, o berço dele é japonês, A palavra é japonesa, kara significa vazio e okei, orquestra. Ou seja, tudo que não tem uma banda atrás é karaokê. E esse ano tem uma nova dinâmica e jurados internacionais. Inscreva-se, kwcbrasil.com.br e garanta a sua vaga nessa sétima edição especial online da KWC 2021.